Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo. Se a gente aí que vai começar o jogo, pra você ligado na Globo. Esse duelo vai ser bom, hein? Defesa sai tocando, ataque adianta, o torcedor fica com a barriga gelada. Osvaldo. O Wellington Paulista. Ederson. Mais ligação direta lá com o campo de ataque. Charles. Outra bola lançada. Houve o vacilo. Pikachu. Matheus Jussa. Ederson. Carlinhos. Romarinho. David. Carlinhos. Mais uma bola pra frente. Faz a bola esticada. O Wellington Paulista. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Bruno Pacheco. E rasga pra longe. Pikachu faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque. Gingo. Cruzou. Isolou. Matheus Jussa. Carlinhos. Tenta puxar contra-ataque. Tenta puxar contra-ataque. Mendoza. Charles. Ficou de frente. Ficou de frente. Bateu pro gol. Sobrou a bola. Esse contra-ataque foi daqueles. Bom contra-ataque. Pikachu Romarinho Ederson Tenta partir agora Manda pra frente Arma a correria Parte pro campo de ataque Tem até espaço pra cruzar Chega bem de ladrão ali E aí na base do lançamento O Wellington Paulista Olha pra área Vai se mexendo Vai buscando espaço Tem que encarar Cabeçada Oswaldo Matheus Jussa E os dois times Muito concentrados no jogo Muito acesos Ligados Procurando dar pouca chance Pro adversário Foi falta O juiz para e marca Futebol Uma Globo Aqui é a emoção Afasta o perigo Matheus Matheus Jussa Vem aí o Pikachu Tenta partir pro campo de ataque Charles Charles Foi boa bola Levou por dentro Levou por dentro Bateu no gol Afasta Afasta Joga pra longe Pikachu Pikachu Faz a bola esticada A ideia é boa A ideia é boa A execução também Mendoza Olha pra área Pikachu Pikachu Ederson David Oswaldo Busca no meio Faz o lançamento longo Esco Chegou perigosamente Ela vai soprar pra ele Sem goleiro Olha o gol 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 Do Fortaleza Se gol difícil O cara faz Gol fácil Bola pro fundo Do gol E aí E aí E aí E aí 1 a 0 Resta agora a consequência Como é que esse time vai se comportar Depois de levar o gol Vanderson Matheus Jussa Bateu pra frente A bola tá em jogo E acabou com a história do ataque É, ficou apertado E acabou se complicando Encara a marcação Tenta a jogada pela esquerda Se manda pro campo de ataque Vai ter que começar tudo de novo Matheus Jussa David Ederson O lançamento feito Fica entre um lançamento ou um chutão pra frente Você pode escolher Ederson Fez um lançamento ali pra briga O Ellington Paulista Vai na base do lançamento Os mais velhos já ouviram o ditado Seguro morreu de velho Os mais modernos É, tem, tem medo, né Joga pra fora essa bola Abre Bem na esquerda Romarinho Romarinho Toca a bola na direita A abertura A abertura não foi boa Nada boa Bola esticada Bola esticada David David Deu uma cochilada Perdeu a bola Foi boa Mendoza Mendoza Romarinho Faz a abertura do lado direito Gabriel Dias Bola lançada Bola lançada Bola lançada pro campo de ataque Deu bem o bote E conseguiu tomar a bola Bola esticada Gabriel Dias Goleiro tem pressa Sai na velocidade Na hora do passe Foi infeliz Vai na base do lançamento Faz a bola esticada E aí na base do lançamento Mendoza Mendoza Pensa, pensa Olha que boa Bola Péssimo chute Você acha que o professor perguntou Não, não Eu ia fazer Pensou assim É, técnico não faz gol Nessa hora ele tem razão Não, então É muito difícil Isso A responsabilidade tem que ser dividida O técnico, o jogador Todo mundo Claro, o técnico tem que fazer o time jogar Dar opção Mostrar como jogar E o cara tem que fazer gol lá dentro Matheus Jussa David Matheus Jussa Olha que boa troca de passes Chega com perigo Bola lançada lá para o campo de ataque Acho que o Ju está dando só arremesso lateral Vai para a movimentação O lado direito do ataque Prendeu belo o drible De hoje Toque de cabeça E tem escanteio Afasta, joga para longe Usou a habilidade Tocou boa bola Faz o lançamento Lançamento feito Oh, louco Mandar a bola para longe Matheus Jussa E ganha o arremesso lateral Vem na chocada individual A bola viaja com perigo Cabeçada Quase conseguiu cabecear para o gol Passou perto Pikachu 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 Bola lançada lá para o campo de ataque Mendoza Mendoza Dá uma gingada Vai para o fundo Cabeçada Cabeçada para fora Ederson O show do intervalo já está em campo Agora, depois do encerramento do primeiro tempo Assim foi a primeira etapa E a bola está em jogo neste segundo tempo David Ederson Romarinho Cleber Cleber O Wellington Paulista Perdeu a bola Outra bola lançada Ederson Ederson Joga longa lá para o campo de ataque Agora foi uma na base da bola esticada Mais uma bola esticada Cleber Cleber Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola Romarinho Matheus Jussa Carlinhos Bola esticada Agora o posto mal feito Mais uma bola esticada Bateu para o gol Tinha endereço a bola Defesa sensacional Bola perigosa Venenosa Difícil Aí vai na segurança Não inventa a moda Chega bem de ladrão ali Osvaldo Ederson David Ederson Matheus Jussa E aí na base do lançamento Resolve Bater lá para frente Não é toda hora que dá para sair tocando Vai para a jogada De fundo Toque de cabeça Aí vai na segurança Não inventa a moda Fez o cruzamento O árbitro deu tiro de meta Matheus Jussa Pikachu Osvaldo Pikachu Matheus Jussa Ederson Ederson A bola foi afastada Vai para a jogada De fundo Se manda para o campo de ataque Kleber Faz o passe mais longo E foi bom o passe Vai se mexer Chegou perigosamente Para o gol 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 do Ceará Empata o jogo Empata o jogo Vanderson David Ederson Cruzamento para a área Mais uma bola para frente E o juiz pega a falta Fica com espaço A bola para o jogo Olha aí a arrancada. Fez um lançamento ali pra briga. Gingou bem, foi pro fundo. Ederson. Fazendo o lançamento do lado direito. Lá vem bola pra dentro da grande área. Oswaldo. Vai na base do lançamento. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Romarinho. David. Bateu pro gol. Espetáculo de defesa do goleiro. Messias. Mais uma bola pra frente. Foi pra jogada e conseguiu fazer o corte. David. David. Tenta a jogada pela esquerda. Olha que boa troca de passes, ó. Olha um contra-ataque. Agora pode ser um contra-ataque bom. A posição é normal. Afasta, joga pra longe. Gustavo. Dá pra bater no gol. Olha que boa bola. Pra fora. Perde a chance do jogo. Perde o meu tempo. Luta a abandonar. Dale, 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 alfimeto. Dale, dale, oh. Jingo olhou pra área. Jingo olhou pra área. Até dá pra chutar no gol. O Wellington Paulista. Osvaldo. Osvaldo. Gustavo. Vem aí o Pikachu. Joga longa lá pro campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Bateu pro gol. Gol. Gol do Ceará. Vira o jogo. Que pancada. Olha a curva da bola. A bola caprichosa ainda bate na trave e vai pro fundo do gol. Num chute de raríssima felicidade. Carlinhos. Ederson. Vai na base do lançamento. O Wellington Paulista. Olha pra... O Wellington. Bateu com perigo. A bola passou. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Benegripi. O vírus do bem contagia. Vanderson. O vírus do bem contagia. O vírus do bem contagia. Vai começar a começar. Vanderson. David. 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 Vai pra movimentação pelo lado esquerdo. Foi boa a bola, hein? Chegamos aos 30 minutos. Ederson. Vem aí o Pikachu. Vem aí o Pikachu. Ederson. A abertura é boa. Tira. Tira. Joga pra longe. Faz a bola esticada. O corte foi feito. David. Gingou bem. Foi pro fundo. Carlinhos. Ederson. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Vai ter que dar uma estilingada nela. Tira. Joga pra longe. Chega com perigo. Osvaldo. Não foi pra dentro. Não encarou a marcação. Resolveu tocar curtinho. Tocou um pouco mais atrás. Dominou. A posição é normal. Mas ele bateu pro gol. Carlinhos. Bola no chão. Bola no chão. Mais uma bola esticada. Prendeu. Jogou atrás. Chegou perigosamente. Manda a bola pra longe. Parece com muito receio. Com muito cuidado. Pra não perder a bola. Pra não errar o passe. E aí o passe fica muito mais burocrático. Fica um passe pro lado. Fica um passe que não bota o time na frente. Gustavo. Vai levando o time pro campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Afastou no primeiro lance. Vem aí o Pikachu. Dá até pra bater no gol. Busca no meio. Faz o lançamento longo. David. Bola foi boa. Cruzamento feito. A zaga chegou firme. Tirando. Deu bem o bote. Conseguiu tomar a bola. Kleber. Faz a bola esticada. Descada. David. Manda a bola pra longe. A bola. A bola. Tem até espaço para cruzar. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Olha que boa troca de passes. Charles. Foi boa a bola. Eduardo outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. Olha para a área. Bateu para o gol. E aí na base do lançamento, Gustavo Ederson vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque. E o juiz agora marca a falta. A falta. Eduardo. Prendeu belo o drible. Deu uma gengada linda ali para cima. Bola lá para dentro da área. Pikachu. Última passeadinha do ponteiro. Ederson. Chega bem de ladrão ali. Charles. Serão um, dois. Três minutos de acréscimo. Três minutos de acréscimo. Kelvin. Outra bola lançada. Kleber se apresentou. Osvaldo. Carlinhos. E neste momento o árbitro apita. Fim de jogo. Você acredita na frase de que quem não faz toma? Ainda mais depois do que a gente viu hoje. Foi exatamente. Resumindo em poucas palavras, tem toda a razão.